O Banho Sul anunciou que foi encaminhada para análise das entidades sindicais a proposta de acordo coletivo para o plano de desligamento voluntário da companhia. 824 funcionários serão afetados, aproximadamente 10% do total de empregados do banco. E a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o edital do leilão para a contratação de energia a ser distribuída em janeiro de 2027. O leilão está marcado para setembro, com foco em geração por fonte hidrelétrica, eólica, solar, termoelétrica, carvão mineral nacional, biogás e gás natural. 2.044 projetos foram cadastrados, totalizando 83 mil megawatts. E dança das cadeiras na construtora Tenda. O executivo Luiz Maurício Garcia vai assumir o cargo de CFO da companhia no lugar de Marcos Antônio Pinheiro Filho. Luiz Maurício foi analista imobiliário do Bradesco BBI e tem passagens pela Apex e Velt. Sobre criptos, o preço do Bitcoin passou a se consolidar entre 22 e 24 mil dólares, com menos preocupação aí quanto ao cenário macro. Segundo análise da Genial, o número de investidores de longo prazo, que não movimentam suas reservas há mais de um ano, aumentou e isso favorece o movimento de consolidação e reduz a especulação no curto prazo. Segundo o valor, a Espaço Laser vai recomprar o total de 250 milhões de reais de suas debêntures nas mesmas condições em que foram vendidas. A companhia também anunciou uma nova debênture com esforço restrito. E a Petrobras começou a divulgar a venda de sua participação de 40% em ativos da Bacia Potiguar. O movimento faz parte do processo de desinvestimento da companhia. Por fim, mais movimentação nos cargos de alto escalão das companhias. O Conselho de Administração da Via aprovou Sérgio Augusto França Leme, então vice-presidente da companhia, como diretor de relações com o investidor. E Marco Caduro, presidente da CCR, renunciou ao cargo. A empresa ainda não indicou um substituto.